A Nina chegou do hospital, minha pietinha. Tá boazinha, tá? Você chegou do hospital, boazinha? Graças a Deus, né? Graças a Deus veio do hospital, tá boazinha. Tomou remedinho. Ai, tá dando risadinha. Você tá boazinha, né? Você tá boazinha? A gente põe essa luvinha pra não passar a unhinha no rostinho, né? Vamos tirar um pouquinho a luvinha, tá calor, né? Tá espreguiçando? É, onde você tá espreguiçando, Vinha? Tá espreguiçando? Nossa, mas tá tão grandona. Tá com aparência de criança de mais de um mês. Olha só como tá grandona, esperta, né? Tem o quê? Só duas semanas, né? Duas semanas tem. Ai, tá com um negócio na mão aqui, ó. Tomar remedinho no hospital, ó, de injeção, né? Ai, que bonita. Olha o pé. Ai, que gatinha, olha. A fofurinha, né, filha? A fofurinha tava nanando, acordou agora. Acordou pra mamar, né? Agora tá boazinha, tá aqui em casa, ó. Mas tá em casa, né? Tá aqui, ó. Chegou agora. Agora há pouco. Né, filha? Ai, que bonitinha. Agora ele tá boazinha, né? Mãe, filha, filha. Obrigada.